A minha vida no YouTube começou a dar certo no momento em que eu separei os meus vídeos em três categorias pra eu saber se aquilo merecia ir pro ar ou não. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, mas me segue lá no Instagram também, que é arrobajosmin. Eu sei que esse é um canal onde a gente fala muito de Instagram, fala de tecnologia, mas tem muita gente que vem com dúvidas sobre YouTube na DM, eu deixo aqui nos comentários, e agora que o canal chegou numa marca de 200 mil inscritos, eu me sinto mais confortável pra dividir algumas coisas que aconteceram comigo que podem ser úteis pra quem tá criando conteúdo, tanto aqui ou quanto no Instagram. Então eu planejei alguma série de vídeos aí pra falar alguns bastidores, até pra falar de vídeos que tem mais de um milhão de views, como que eu fiz, o que aconteceu, como que eu planejei, posso até revelar alguns valores pra mostrar ali como ter uma discrepância de monetização e tal. Já diz nos comentários se vocês curtem essa ideia, tá? E antes de qualquer coisa, eu vou fazer um disclaimer, já vou fazer um aviso aqui. Não vou dar nenhuma fórmula secreta, não vou dar nenhuma estratégia matadora, porque isso não existe. Cada estratégia é única, cada canal vai ter o seu nicho, cada criador vai ter o seu carisma, e tudo funciona de maneira muito singular, muito ímpar. Cada funcionamento vai ser único pra um canal. Não caia nessa furada aí, que tem muita gente que dá segredo de sucesso, segredo de seguidores, isso aí não funciona. Só pra dar um contexto histórico, esse canal aqui nem sempre foi um canal sobre rede social, sobre tecnologia, ele era um canal de games, de gameplay. Então ele ficou um ano, um ano e meio ali, totalmente estagnado, com 5 mil inscritos, postagens irregulares, e não deu certo. No momento que eu fiz um tutorial, fiz uma lista de fotografia, dei umas dicas, as coisas começaram a andar, e eu ouvi o feedback de quem me assistia, e falei, talvez eu seja mais valioso fazendo isso, do que insistindo nos games. E quando eu comecei a fazer esses testes ali, até você encontrar o seu nicho, você tem que testar mesmo, pra você ouvir o feedback e saber como você pode render mais, como você pode ter uma performance melhor. E ali eu comecei a fazer essas testagens, comecei a publicar mais, e separei os vídeos em três formatos, que podem ajudar muito pra quem tá começando, e a gente vai falar sobre esses três formatinhos agora. Primeiro formatinho, vídeos que duram, que não tem data de validade, que não expiram, que o assunto não fica velho. O que eu quero dizer com isso? Boa parte do sucesso do canal se dá por conta de vídeos que já tem um ano, dois anos, até três anos de idade, mas eles continuam rendendo milhares de views até hoje. Por quê? Porque são assuntos que não são esgotáveis. São tutoriais, são dicas, são coisas que vão durar pra sempre. É óbvio que uma coisa ou outra pode se desatualizar, mas a maior parte do grosso do canal que vem de audiência, são de vídeos antigos, mas que o assunto continua. Então, eles entram no ranqueamento bom ali das buscas, e continuam sendo buscados, e tem uma resposta legal até hoje. Então, eu tenho vídeos aí com mais de um milhão de views, de como compartilhar fotos nos stories, como baixar stories no Instagram, que são tutoriais simples, mas que são baseados ali em coisas que são muito buscadas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar nos canais que tinha esse nicho que me interessava, de tutoriais e tal, e ver quais eram os termos mais buscados, o que as pessoas se interessavam, e o que eu poderia fazer melhor do que aquilo que já existia. Porque, é claro, já tem algo que já está estabelecido, já tem alguém que faz aquilo, mas o que eu poderia fazer de melhor? Aí, eu pensei, podia fazer em formatos mais curtos, mais simples, com mais qualidade, e ser mais objetivo, porque tem muita gente que faz rodeio, faz um tutorial de 10, 15 minutos, para uma parada que eu consigo fazer em 2 minutos. Então, por que não fazer menor e entregar mais rápido? E aí, pronto. Esses vídeos vão durar bastante tempo, podem ser atualizados, obviamente, mas eles vão ser ali uma fundação muito boa para o seu canal. Vídeos que não têm validade, que vão durar muito tempo. Indo para o lado oposto da moeda, eu falei de fazer vídeos ali que são atemporais, são tutoriais, são dicas que vão durar para sempre, mas eu também tenho que fazer assuntos que são ágeis, que estão rolando, você tem que surfar nas ondas que estão rolando no momento. Então, dando o exemplo aqui do canal, rolou uma trend do Instagram, um filtro que está bombando, uma funcionalidade que saiu hoje, ali você tem que agir rápido. E esse é justamente o segundo formato, notícias e fazer algo rápido para reagir de maneira instantânea. Porque você já vai conseguir prever, ali captar no ar, alguma coisa que vai ser uma tendência no YouTube. Então, obviamente, como eu sou jornalista, eu já tenho esse faro de saber de coisas que estão quicando ali. Eu falo, isso daqui vai ter busca muito rápido. Pode ser também que esse tipo de vídeo entre naquela primeira categoria de cauda longa, e de todo mundo ficar pesquisando para sempre, mas é mais raro. É mais um pico e depois ele perde a busca. Dando exemplo ainda do canal, obviamente que é o único que eu tenho referência aqui para falar, mas quando rolou o filtro do bebê no Snapchat, eu fiz no mesmo dia que as pessoas começaram a postar de manhã, eu fui lá, gravei, editei. Quando eu postei meio dia, à noite ele já tinha mais de 300 mil views. Por quê? Porque tinha muita busca. Era um filtro justamente que era do Snapchat, e todo mundo estava usando o Instagram e não encontrava ele. O vídeo dava a resposta rápido, ensinava e tinha muita busca. Então eu agi rapidamente, o vídeo entrou no algoritmo, o YouTube entregou as pessoas que eram satisfeitas e pronto. Aí juntou a fome com a vontade de comer e rolou. Se eu não tivesse sido ágil, outros canais teriam feito depois, e eu não entraria nessa fórmula boa aí. É um vídeo que tem um pico muito grande, e depois ele cai. Mas tudo bem, ele entregou tudo que precisava e foi ótimo. Chegando na terceira categoria, mas não menos importante, os vídeos que eu quero fazer, e ponto final, não quero dar satisfação para ninguém. Então, são vídeos que eu quero fazer, porque eu gosto, porque eu sinto vontade, e eu sei que eles podem não dar retorno nenhum para o canal. Eles podem dar 10 views, e isso não me importa, mas eu tenho que usar também essa cota, e eu vou dar um percentual mais ou menos, mais para frente, para explicar direitinho. Mas por que é importante você também te satisfazer como criador de conteúdo? Porque as plataformas, naturalmente, isso não só YouTube, Instagram, TikTok, elas vão te estimular a produzir muito. Então, se você entrar nesse loop de querer sempre número, de querer sempre audiência, você esquece também de fazer as coisas que te dão prazer. Então, por exemplo, às vezes eu vou fazer muita coisa de Instagram, que eu sei que vai dar retorno, vou postar muita coisa ágil, mas eu acabo esquecendo dos vídeos que eu gosto mesmo, de fazer vlog de viagem, ou de simplesmente fazer review de tecnologia, que eu sei que talvez não dê muita audiência. Por exemplo, eu vou fazer um review de plataforma de smartphone, fazer um review sobre o iOS do iPhone, eu sei que a maior parte das pessoas não tem iPhone, mas eu vou fazer um review porque eu curto o assunto, e eu sei que não vai dar retorno, mas eu tenho que fazer isso para o meu prazer também, e é uma cota especial que tem que ser guardada ali no seu cronogram de criação de conteúdo, porque é muito importante que você também esteja feliz fazendo isso, não só abastecendo um algoritmo com conteúdo que você sabe que vai render, porque uma hora ele pode parar de render, e aí você perdeu toda a sua criatividade nesse ponto aqui. E nesse ponto, você também pode se permitir experimentar e fazer coisas diferentes. Quem sabe não é aqui que te dá um caminho diferente, um caminho inovador, e alguma coisa que pode dar certo no futuro também. Então nesse bolo de conteúdo aí, se eu tiver que separar as fatias, eu diria que 45% dos vídeos eu foco em coisas que vão render buscas por muito tempo, são vídeos que vão me render números por um prazo longo, e 45% também de vídeos que vão me dar uma resposta instantânea, que eu tenho que agir rápido para entregar rápido esse conteúdo. E eu guardo 10% para vídeos onde eu experimento formatos, onde eu faço coisas que eu quero, e ponto final. E só para pontuar o que eu falei lá no começo enquanto eu encerro esse vídeo, essa não é uma fórmula mágica, isso daqui não é um truque, isso foi só o que deu certo comigo. Eu acho que compartilhando algumas dessas estratégias, eu consigo passar alguns insights para vocês de coisas que podem servir no seu planejamento. Se tem alguém falando que tipo, isso daqui vai dar certo, esse tem que postar nesse horário, você tem que fazer esse número de vídeos, isso aí é charlatanismo. Tem canais que fazem 7 vídeos por dia e bombam, tem canais que fazem 7 vídeos por dia e flopam. Tem canais que fazem um vídeo incrível por mês e dá certo, tem um canal que faz um vídeo incrível por mês e flopa. A regra é clara, não tem regra na rede social. Para cada regra que alguém caga aí falando tipo, isso aqui vai dar certo, sempre vai ter uma exceção, beleza? É muito fácil você desmontar qualquer argumento desses caras que prometem milagres aí nas redes sociais, porque sempre vai ter uma exceção. Eu só dou essas dicas, porque eu imagino que alguém pode se identificar e também pode tirar alguma coisinha para adaptar na sua realidade, beleza? Diz aqui nos comentários se vocês querem que eu continue com essa série de dicas ali, de coisas do YouTube que rolaram comigo. Eu já tenho alguns vídeos planejados, mostrando tipo, vídeos com mais de um milhão, até posso até revelar valores que vieram para mostrar como tem uma discrepância ali de monetização e tal, mas para dar alguns bastidores se vocês curtem esse tipo de coisa, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em três, em dois, em um. Não vou alcançar, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho